Uma média de passadas de uma chapa em um cabelo para que nós deixamos realmente esse cabelo liso, perfeito, incrível. Uma média, claro que depende da estrutura do fio, mas uma média são 16 passadas com a Lise Xtreme. Quatro passadas você deixa o cabelo incrível. Não é só um equipamento, é o tempo. É o tempo que sobra para a gente poder atender outras clientes, principalmente sextas, sábados. Então é o tempo que sobra e o tempo é dinheiro. 480 Fahrenheit. Essa chapa é a chapa mais vendida no mundo já. É a chapa que hoje no mundo inteiro é alta tecnologia, porque não tem nem o que falar, vocês estão vendo eu fazer o cabelo. Uma progressiva que antigamente você demorava uma hora e meia, duas horas para fazer, hoje você faz em 45 minutos.